E a repórter Luana Karen, que a gente acabou de acompanhar, explica agora sobre a nova lei da Tarifa Social de Energia Elétrica, que dá desconto na conta de luz para pessoas de baixa renda. Quem é inscrito no cadastro único do governo federal será incluído automaticamente. Com isso, o pagamento, o programa, deve passar de 12 milhões para quase 16 milhões de famílias beneficiadas. Foi no auge da pandemia, ano passado, que a conta de luz da Aurélia, de São Luís, no Maranhão, ficou cara demais. Ela foi atrás de desconto e descobriu que tinha direito à Tarifa Social de Energia. Hoje, economiza cerca de R$ 80,00 por mês. Nós conseguimos acessar esse desconto mensalmente. Isso vem contribuindo, claro, no orçamento da família no final do mês, porque aquele valor que onerava já possibilita a gente ter acesso a outros itens. A partir de agora, pessoas como a Aurélia não vão precisar ir atrás da Tarifa Social de Energia Elétrica. A inclusão no programa será automática para famílias inscritas no cadastro único do governo federal que cumprem os requisitos. Além da inscrição no cadastro único, a família deve ter renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo ou ter entre seus membros alguém que receba o benefício de prestação continuada, BPC. Também tem direito famílias com renda mensal de até três salários mínimos que tenham entre seus membros pessoa com doença ou deficiência que necessite de aparelhos médicos que consomem energia elétrica. Indígenas e quilombolas também têm direito à tarifa social. O desconto, no caso de indígenas e quilombolas, pode chegar a 100% da conta de energia. Para as demais famílias, a conta pode ficar até 65% mais barata. Atualmente, 12 milhões e 200 mil famílias têm acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica. Agora, esse número deve aumentar. Deve aumentar, sim. Existe uma demanda represada, mas isso, ao longo do tempo, vai ser colocado pelas distribuidoras dentro do programa e a gente vai ter o número estimativo final. Fernanda é beneficiária da Tarifa Social de Energia desde o ano passado. Ela conta que economiza de 50 a 60 reais por mês. Eu adorei esse negócio da Enel com benefício social pra gente, né? Principalmente pra quem tá desempregado, né?